Eu fui levantar o outro dia, e eu tô te dando a ordem agora. Você que falou pra ela que ela tinha que usar tudo preto, tudo escuro, lençol escuro, roupa escura. Ela reforou porque ela não ia vir com essa camisa branca, ela ia vir com a preta. Para! O negócio é maracão, reabinar. O diabo falou pra ela, eu quero te ver usando só preto, 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 preto. Porque tu tá de luta ainda, tu tá de luta ainda. Eu vi como se fosse um caixão na minha frente. Eu vi alguém que desceu a sepultura. Deus diz em quem morreu não foi você. Ela é maracanda, tá na... Eu vi alguém que desceu a sepultura. 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 As dores de cabeça constante Vingadas terríveis na cabeça Como se fosse atracar teu cérebro Tu disse eu vou ter que fazer um sonho Porque é muita dor de cabeça Deus disse Todo o morro do diabo Queria voltar na tua cabeça Eu arraso Porque ele não vai sofrer Sequelas de coisas que a tua família sofreu Eu te arranco hoje De uma depressão E te levo A uma vida nova Tu saíste de casa Dizendo Deus Se o senhor não falar comigo Quando eu voltar eu vou fazer uma mexer Tu não vai tentar se cortar Tu não vai tentar se matar Tu não vai querer tomar mais cartela de remédios Porque eu estou vendo no lado esquerdo da cama Uma cartela de remédios Tu não vai tomar cloro de reserva Tu não vai tomar antidepressivo para dormir Porque Deus te liberta hoje Agora Agora, 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 agora Agora, 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 agora Chego de onde eu vou fazer Com a camisa Ou é que você ganhou? Não. Não. Eu te quero ver, eu te quero ver... Eu te quero ver... Aleluia! Aleluia! Seguiu a importância da obra de Deus? Seguiu a importância de manter a igreja com a porta aberta? É por causa do teutismo e da tua oferta, é por causa do teu sacrifício que pessoas assim são curadas Porque um pastor sozinho não pode fazer nada Agora com a tua ajuda, com a tua contribuição, faz com que pessoas como essa força aqui Saia do cativeiro que ela estava vivendo Deus trouxe libertação, Deus me mostrava Deus me mostrava, quando eu comecei a profetizar para ela, a minha cabeça começou a doer E o mundo espiritual, nós fomos cá, se comunica Pastor Rogério, minha cabeça começou a doer Eu falei, Deus, o que é isso? Deus falou comigo, filha, a cabeça dela não para de doer Eu falei, Deus, por que Deus falou comigo? O diabo queria colocar um tumor na cabeça dela Ela disse, eu vou fazer um exame Olha aí É mentira, por favor Não Eu vou fazer uma ressonância magnética para o que está acontecendo Só que a tua cabeça não dói mais Glória a Deus O que Deus disse para mim Você está com quem? Deus mandou você fazer uma coisa Amarrado Liga a luz aí, está aqui, está tapando fogo Tira a sua sandália Você vai embora para cá, mas calço É muito espiritual, está vendo? É muito espiritual, está vendo? Desliga a luz aqui, fica ali Os canhões Os canhões Pode ligar para os canhões Você vai embora descalço, tá? Pode levar a sandália, mas vai embora descalço Está entendendo? Deus quebra essa barreira hoje Viu? Cadê quem está contigo? Quem está com você? Vai na vigilância para casa, está bom? Direto para casa na vigilância Vocês estão de Uber? Então pode pedir Uber de uma vez Ok? E eu quero que um ombreiro Um ombreiro e o Duarte Acompanhe elas até o Uber Tira foto da placa Pega o número de alguém da igreja Quando você chegar em casa Você manda uma pessoa ali Chegamos em paz Porque o diabo Que te perturba Ele não vai te perturbar Vai olhar Vai olhar Que Deus está quebrando a cabeça Com nós da família Valeu Isso é a igreja que protege A igreja do Duarte Que Deus está quebrando a cabeça